Pessoal, estamos começando aqui mais um Boletim Informativo INSS. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, para mais uma live muito importante no dia de hoje para falarmos dos principais assuntos referentes ao seu benefício e das últimas notícias que saíram no dia de hoje sobre o pagamento do 14º salário dos aposentados e dos pensionistas. Esse assunto é de extrema relevância, de muita importância. Eu tenho certeza que você que é aposentado ou que é pensionista quer saber mais sobre esse pagamento do 14º salário e essa informação que saiu no dia de hoje. Vamos ter pagamento do 14º salário dos aposentados confirmado para os meses de dezembro, aliás, para os meses de novembro e dezembro? É isso que nós vamos acompanhar aqui no vídeo de hoje, uma live extremamente importante para você que é aposentado, pensionista e até mesmo BPC Loas, presta muita atenção nas informações que eu trago a respeito do 14º salário do INSS para o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, vamos trocar aqui essas ideias, esse nosso bate-papo aqui sobre as principais informações e as últimas notícias que saíram sobre o seu benefício para que você fique bem informado e entender um pouco mais sobre o que vai acontecer com o pagamento do 14º salário do INSS para 2023. novembro e dezembro, essas duas parcelas do abono extra dos aposentados, tá? Vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje, quero agradecer a presença de todo o pessoal que está presente aqui, muito obrigado mesmo por você estar participando aqui do nosso boletim informativo INSS, vamos dar um abraço, claro, para o pessoal que está participando, vamos dar um abraço aqui, os escolhidos de hoje, Dursilina Costa, abraço para você, Cris Henriquez, Vera Mirtes Lima, Juarez Kramer, Genesi Maria, Penha Macarielli, Aguinaldo dos Santos e também um abraço para Cirlei Silva. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem participando aqui do nosso boletim informativo e, claro, já antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para que você deixe aqui, aqui nos comentários, a sua opinião sobre o 14º salário do INSS. Vai ser pago no governo Lula ou não vai ser pago o 14º do Instituto Nacional do Seguro Social? Qual que é a sua opinião referente a esse pagamento, tá? Se você participar aqui, eu vou mandar um abraço para você no próximo vídeo, claro, e vamos começar com as informações, tá? Nossa primeira notícia do vídeo de hoje é referente a uma mudança que aconteceu no Instituto Nacional do Seguro Social e que começou, entrou em vigor no dia de hoje, tá? Presta atenção aqui, a pensão por morte do INSS começou a ser concedida automaticamente aos aposentados. Como assim começou a ser concedida automaticamente? Presta atenção, essa mudança é muito importante, você que recebe aí pensão por morte do INSS. Põe na tela. O Instituto Nacional do Seguro Social concedeu na última sexta-feira a primeira pensão por morte urbana de forma automática para um viúvo de 79 anos morador de Solânia, na Paraíba. Ele deu entrada no requerimento pelo aplicativo Meu INSS. O benefício aguardava há 10 dias para ser analisado, então o sistema retirou do estoque e concedeu. Deu aprovação aí para esse beneficiário. Segundo o próprio Instituto Agora, uma viúva de 39 anos moradora do Rio de Janeiro também teve o benefício regularizado após 10 dias de espera. O segurado falecido, o ex-marido dessa mulher, possuía 18 meses de contribuição ou mais na data do seu óbito. Assim como o dependente e o finado, que tinham pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável na hora da morte do segurado, podem pedir o benefício. Se você se encaixa aqui nesse quesito, você pode pedir o benefício da pensão por morte também, tá, pessoal? Como que funciona, então, o reconhecimento automático e essa mudança que o Instituto Nacional colocou aí em vigor para esses aposentados? Olha só, a pensão por morte urbana é o benefício para os dependentes do segurado da área urbana que falecer aposentado ou não, tá? Com essa novidade, a análise do requerimento torna-se otimizado, mais assertivo e que permite a decisão automática pelos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o aposentado dá entrada mesmo pelo aplicativo, né? Então, para fazer essa análise e não conceder o benefício indevidamente, né? Para um beneficiário que não teria direito, o INSS já utiliza os dados que estão em seus sistemas e pode checar as informações prestadas pelo cidadão na hora do pedido, inclusive na base de dados de outros órgãos do governo federal. Dessa forma, a análise do benefício é concluída mais rapidamente. E isso foi uma melhora que o INSS estipulou aqui para fazer, para pelo menos retirar esse pessoal da fila de espera, deixar no aplicativo o meu INSS. A gente pode ver aí que a demora foi muito menos, né, pessoal? Dez dias, esses dois casos foram concedidos, foram analisados, foram aprovados para esses beneficiários. Então, é uma ótima medida mesmo que o INSS tomou aqui para analisar os casos desses beneficiários mais rapidamente, né? Então, tirou da fila de espera, onde nós temos mais de 1 milhão e 200 mil pessoas aguardando, deixou aí na fila de espera do aplicativo, que demorou 10 dias para ser concedido o benefício automático para esses beneficiários, né? Então, está aí uma boa notícia. A pensão por morte do INSS já está começando a ser concedida automaticamente para aposentados, pensionistas, nesse caso, tá? Então, uma boa informação. Comenta aqui se você é pensionista por morte, deixa aqui a sua opinião, enquanto a gente passa aqui para a próxima informação do nosso vídeo de hoje. Agora sim, chegamos na notícia principal, tenho certeza que vocês estavam aguardando por essa informação. Aposentados poderão sacar o 14º salário do INSS em 2023? O pagamento do 14º vai ser disponibilizado entre novembro e dezembro? Essa informação é muito importante, eu vou trazer aqui as últimas movimentações do projeto e mostrar que nós já temos lugares do Brasil e beneficiários que já receberam o 14º salário, tá? Essa informação é oficial, fica comigo para não perder nenhuma informação. Põe na tela. Nos últimos tempos grandes têm sido as divulgações relacionadas à possibilidade do pagamento de um 14º salário voltado aos beneficiários do INSS. Contudo, ao que tudo indica, as expectativas dos aposentados e pensionistas não serão atendidas. Muitos ainda colocam em dúvida a possibilidade de liberação do 14º salário do INSS em 2023, até porque em tese não é possível afirmar se o benefício será autorizado ou não. No entanto, pessoal, as datas, dadas as atuais conjunturas do projeto que institui o benefício, dificilmente o valor extra vai ser liberado para aposentados e pensionistas, claro, tendo chances aí de ser pago esse ano em 2023 ou em qualquer outro momento, tá? É difícil, mas não é impossível. Esse projeto, ele foi criado na intenção de realizar uma breve e contextualizar o 14º. Ele trata-se de um benefício pretendido pelo projeto 4367, que vocês conhecem bem, o projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos, e ele está em tramitação na Câmara dos Deputados agora, tá? Inicialmente, ele previa a liberação do valor excepcional que seria repassado em duas parcelas, no final dos anos 2020 e 2021. E por que nós não tivemos isso, pessoal? Um dos grandes motivadores para o desenvolvimento do pagamento do 14º salário foi a antecipação dos pagamentos do 13º, que ocorreu devido aos impactos financeiros por conta da pandemia. Então, o 13º, ele foi antecipado e aí o deputado Pompeu de Matos criou o 14º salário para suprir essa necessidade dos aposentados no final do ano. Como é que está o andamento do projeto de lei do 14º salário e como que tem gente que já recebeu esse pagamento, tá? Põe na tela. Desde a apresentação do PL, surgiram muitas expectativas quanto à liberação de um 14º salário aos segurados. Contudo, o benefício acabou não sendo pago em 2020, nem nos anos seguintes, 2021 e 2022. Ainda assim, é bem verdade que a proposta chegou a contar com significativos avanços no decorrer dos anos, chegando, inclusive, bem próxima de ser aprovada. Então, a gente teve aí a aprovação nas principais comissões da Câmara dos Deputados, porém, no mês de junho, lá do ano passado, de 2022, veio o banho de água fria para os aposentados, quando o presidente, né, o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, submeteu o projeto do 14º salário à apreciação de uma comissão especial. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a votação da proposta voltou à estaca zero, porque a decisão do Arthur Lira submeteu o texto à aprovação de novas comissões, além daquelas em que ele já havia sido autorizado. Então, o projeto do 14º salário, basicamente, ele volta à estaca zero e precisa ser novamente analisado agora por ainda mais comissões. A gente sabe que os parlamentares, os deputados, tanto deputados quanto senadores, vão precisar colocar novamente em pauta, né, em pauta principal, esse projeto do 14º salário para não deixar o projeto morrer. Quem está por trás do projeto, o senador Paulo Paim, deputado Pompeu de Matos aí, precisa colocar o projeto na pauta para beneficiar esses aposentados. Mas nós já tivemos aqui muitos beneficiários que receberam o pagamento do 14º salário. Eu trago aqui um caso específico do Estado do Acre, olha lá, pelo segundo ano consecutivo, o governo do Acre honrou os trabalhadores da educação com o pagamento do 14º salário, tá? Essa matéria saiu no final de 2022, no mês de dezembro de 2022. Então, 15 mil servidores públicos da educação do Estado do Acre receberam pela segunda vez, lá no final de 2022, o pagamento do 14º salário, que seria do Instituto Nacional do Seguro Social, no caso, né, mas aqui não foi para aposentados e pensionistas, e sim para 15 mil servidores públicos. Olha só que notícia maravilhosa, né, o pessoal aí do Acre recebeu o pagamento do 14º salário. Mas será que os aposentados e os pensionistas não vão receber nunca essa proposta que foi criada justamente para ajudar os aposentados e pensionistas, e são os únicos aí que não estão recebendo, né, o pessoal da educação está recebendo, claro, não estou dizendo que não deveria receber, mas estou dizendo que os aposentados também teriam o direito de receber, inclusive o projeto foi criado para pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Então, está aí, né, um exemplo do governo do Acre pagando o 14º salário para os seus servidores públicos da educação, uma informação excelente, e fica a dúvida, nós vamos ter pagamento do 14º salário em 2023? Sim ou não, pessoal, para os aposentados? Comenta aqui qual que é a sua opinião, eu agradeço pela sua participação, agradeço pela sua presença também, se você comentar aqui, a gente vai trocando uma ideia agora a partir dos comentários, tá bom? Muito obrigado, nos vemos no próximo Boletim Informativo, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau!